Olá pra você do Orla TV, a gente está de volta dessa vez para falar de um jeito especial, afinal hoje é o Orla TV especial 29 anos de Palmas e a gente vai falar sobre franquias, por isso que a gente recebe aqui no estúdio do Orla TV o gerente regional de Porto Nacional do Sebrae Tocantins, Rogério Maracaípe. Olá, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Então hoje a gente vai falar de um assunto muito bom, que é sobre esse mercado de franquias. Aqui em Palmas, como que está atualmente esse mercado? Bom, é interessante a gente falar que a franquia tem um tempo para começar a expandir as redes, tanto como franquia como franqueador, como franqueado ou como franqueador. Então Palmas com 29 anos ainda, apesar de 29 anos, já tem algumas empresas que a gente pode já contar histórias, que começaram desde o início da capital e hoje já estão alçando voos inclusive para outros estados. Então isso é muito, a gente fica muito satisfeito com essa identidade. Eu lembro muito quando a gente falava, em iniciar a estudar sobre franquias, um profissional me falava assim, o legal não é exportar o nosso commodity, mas não é legal exportar o queijo ou o leite, não sei. É legal exportar o pão de queijo, é legal exportar o bolo. É legal, por quê? Porque você exporta o negócio, o valor agregado é maior. Então assim, o Tocantins e o agronegócio é muito forte, então todo mundo na hora que lembra de Palmas ou do Tocantins, vincula com o agro. Mas graças a Deus nós já temos alguns pequenos negócios, que com apoio do Sebrae, outros não, enfim, que iniciaram com todo esse processo de crescimento das suas unidades. Começou pequenininho e foram crescendo, crescendo até se transformarem em uma rede. Então assim, isso deixa a gente muito satisfeito e entende que algumas empresas, alguns empreendedores estão com essa visão de multiplicar o seu negócio através da franquia. Mas para se tornar essa rede é necessário um planejamento antecipado. De que forma que o empreendedor pode pensar ou pode apostar que o negócio dele no futuro se torne uma franquia? Vanessa funciona assim, nós temos dois tipos de empreendedores, o por necessidade e o por oportunidade. Por necessidade, quando começou Palmas, ele percebeu que daria para vender doces ou fazer algum tipo de guluseimo, então para algum serviço que não existia. E ele foi percebendo a oportunidade e a necessidade, a oportunidade, ele falou, peraí, estou vendo essa oportunidade, então dá para mim começar um negócio. Às vezes ele nem imaginou que ele seria uma franquia no futuro, mas ele começou atendendo uma oportunidade, uma necessidade, uma oportunidade que existia no mercado. O outro que é por necessidade, peraí, eu tenho que me virar, vou começar o quê? Ah, estou sem emprego, quero ganhar algum dinheiro, vou vender doces, vou vender bolos, não sei, enfim. Então esse aí começa a se virar não pensando no planejamento em si, que você perguntou. Então alguns, o por oportunidades, eles planejam bastante, eles olham o estudo, analisam o mercado e aí sim inicia o negócio já com a base sólida. O por necessidade, não, peraí, eu estou com o meu filho querendo ir para a escola, eu tenho que colocar as coisas dentro de casa, deixa eu começar. Então assim, a franquia nasce nesse meio também e com certeza, aí onde entra o SEBRAE e as outras instituições de apoio às microempresas, dá a falar da importância do planejamento, quer seja por necessidade ou por oportunidade, a nossa intervenção com o planejamento, com apoio, com consultoria, mostrando para ele algumas oportunidades para o futuro de organização da empresa e tudo mais, isso ajuda muito para que ele cresça com o pé no chão, né? E mais sem colocar as cabeças nas nuvens, né? Isso que é o bacana do planejamento, dá para você viajar mais com o pé no chão. E não é fácil você replicar o seu modelo de negócio em outro lugar, por isso que é tão necessário ter esse planejamento, ter essa estruturação antes, até mesmo para não prejudicar o negócio dele a ponto que prejudique até o primeiro negócio mesmo que ele criou. Exatamente, é que acontece o seguinte, muita gente confunde, acha que a franquia já pode começar pronta, algumas com um planejamento bem intensivo, começa já de cara, já expandindo a sua rede, logo no primeiro, segundo, terceiro ano, no terceiro ano já coloca uma rede, já encontra um parceiro para multiplicar aquele negócio dele, né? Outros precisam de uma maturidade maior, né? Justamente por conta disso. Por quê? Porque não é porque essa loja ou essa lanchonete ou essa, enfim, a minha empresa deu certo nesse bairro ou deu certo nesse local, que ela vai dar certo em outro bairro. Bom, falando de Palmas, vamos supor, na região aqui dos hotéis, tem algumas franquias aqui perto. Peraí, dá certo aqui, mas será que esse público também vai dar certo em outro local, em Itacoaralto, por exemplo, enfim? Então, é preciso ter um tempo de maturidade para isso. Geralmente a franquia cresce assim, né? Eu coloco aqui, eu vejo a oportunidade de outro bairro e eu abro uma loja própria lá. Opa, deu certo a loja própria. Não, mas aí deu tão certo que o pessoal do outro bairro ou de outra cidade vizinha está achando um negócio bacana, por que você não monta aqui em paraíso, né? Aí a pessoa vai e monta em paraíso. Algumas percebem que essa oportunidade fala assim, opa, peraí, eu não preciso investir do meu recurso para começar a expandir minha rede. Aí eu posso encontrar pessoas que têm um perfil e interesse e recurso, o perfil está incluso lá que tem que ter capacidade de investimento para multiplicar o meu negócio. Aí sim ele começa a pensar na franquia, ele fala, opa, peraí, não vou tirar do meu bolso, eu vou arrumar um investidor ou um franqueador, né? Na verdade, assim, existe uma diferença muito grande, que é importante a gente falar, entre investidor e franqueador. Um investidor o que é? Aquela pessoa que tem um recurso, né? Ou quer aplicar ele em alguma letra de câmbio ou alguma aplicação financeira, onde dê um retorno para ele, um lucro para ele, ele investe o recurso e fica sentado esperando aquele recurso render. O franqueador não necessariamente é um investidor, ele tem que pôr a mão na massa. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele não vai colocar o dinheiro lá e não vai ter que pôr a mão, não vai ter que atender, não vai ter que vender. Ele vai ter que ir para dentro da empresa e entender de gestão de pequeno negócio, ou de grande empresa, dependendo da franquia que ele for. Aí é onde está o grande risco de quem começa sem essa análise, né? Porque às vezes a pessoa tem um recurso, não adianta eu ter, sei lá, 500 reais e eu não ter capacidade de gerir uma empresa. Eu vou ter que saber lidar com cliente, eu vou ter que trabalhar com gestão de pessoas, eu vou ter que entender de logística, eu vou ter que entender de impostos, eu vou ter que saber conversar com o meu contador, enfim, é um negócio. Então, às vezes, muita gente fala, ah, tá, não deu certo. Por quê? Porque às vezes selecionou muito mal esses primeiros parceiros ou candidatos a franqueados nesse início aí. E, enfim, por isso que alguns começam com bastante pé no chão, com a seleção muito bem feita, antes de colocar alguém no seu negócio, pensando só no recurso dele, né? Porque às vezes é melhor você encontrar alguém que tenha pouco recurso, que vai, sei lá, desfazer de um bem seu para acreditar tanto no seu negócio, que eu sou capaz de vender a minha casa, sou capaz de vender o meu carro, para entrar junto nesse seu negócio, que vai me dar um retorno daqui dois, três anos, vale a pena eu ser franqueado ou franqueado dessa pessoa. Então, esse que é o bacana da franquia. Então, esse início é muito difícil, não é fácil. E o Sebrae tem como apoiar isso, né? Isso é que é o bacana, que nós temos empresas credenciadas aqui em Palmas, inclusive, já, né? Que era uma dificuldade que a gente tinha alguns anos atrás, no início de Palmas, que a gente não trabalhava com atender naquela pessoa que queria expandir a rede através do sistema de franchise. A gente falava assim, olha, infelizmente, as empresas estão na região sul e sudeste, algumas no centro-oeste, e inviabiliza a gente contratar, ou você contratar para prestar esse tipo de consultoria. E hoje em Palmas já tem, o Sebrae já tem empresas credenciadas que presta esse tipo de todo cuidado, né? No plano de expansão da empresa, ele cuida desde a marca até o estudo da expansão da rede, enfim, toda a logística, todo o processo produtivo, coloca, manualiza tudo, enfim, deixa a empresa pronta para expandir através do sistema de franquia. E que produtos que o Sebrae oferece, além dessa questão do credenciamento, né? De oferecer essa parte de orientação, quais os outros produtos que o Sebrae Tocantins oferece para esse empresário, empreendedor interessado? Olha, a franquia, como eu falei, é um tipo de consultoria que existe através de uma linha que a gente chama de Sebrae Tech, que ela já está credenciada em Palmas para atender as empresas da região. Então, o Sebrae Tech é um tipo de produto que pode atender essa empresa através dessa consultoria, onde o Sebrae entra com 70% do recurso e o cliente entra com 30%. Então, é bem vantajoso. Ou, se a pessoa não quiser, não estiver pensando ainda em franquear o seu negócio, existem outros tipos de consultoria, seja através de Sebrae Tech ou seja através de outros produtos das nossas consultorias gerenciais. Por que que acontece? A franquia, para ela expandir, primeiramente, ela precisa um mínimo, vamos supor, da sua marca registrada no INPI, um exemplo. Às vezes, a pessoa não tem essa marca ainda desenhada ou formatada do jeitinho que ela quer. Então, uma das consultorias é essa, consultoria de marca. Então, o Sebrae tem como ajudar essa empresa a colocar essa marca, um design bacana, enfim, ajudar ela a estruturar o negócio dela. Mas ela pode ir pensando no futuro na franquia. Por quê? Porque ela tem que pensar o seguinte, tudo tem que ser formatado, tudo tem que estar no papel para eu dar conta de replicar isso em outro lugar. Ou seja, eu não posso, eu não tenho como tirar uma foto de uma empresa aqui e só uma simples foto eu replicar ela em outro mercado. Não, eu preciso de um estudo, de uma organização interna primeiro e de alguém que me ajude nisso, né? Assim, esse é o papel do Sebrae nesse sentido, de estruturar o meu negócio primeiro, seja ele como franquia ou não. Ou seja, uma definição também no início que eu estudava, o que é uma franquia? O que é uma franquia? Gente, franquia é um negócio de sucesso que deu certo. Resumável, então pronto. Só que para um negócio de sucesso dar certo, ele tem um caminho a seguir. O que é que você considera como um negócio de sucesso? Se você olha assim e fala, nossa, esse negócio é um negócio que dá lucro e vai dar certo em qualquer lugar. Ou então, ele é viável na minha cidade, ele é viável no meu bairro, ele dá certo. Poxa, temos grandes exemplos aí. Vamos supor que a maior franquia de cosméticos do Brasil, o Boticário, o Boticário dá certo em qualquer lugar, entre aspas, né? Então, o Boticário dá certo. Então, você olha para aquele negócio e fala, opa, dá certo. Aí, lógico, a pequena empresa não tem esse impacto tão grande quando a gente olha e vê que dá certo. Mas, independente de ela ter uma rede de mais de 300 unidades no país ou ter três unidades aqui em Palmas ou duas, quando você olha para ela, ela tem que transmitir isso. Então, para uma empresa transmitir que ela tem sucesso, o que ela tem que ter? Ela tem que ter uma marca atrativa, ela tem que ter uma estrutura de marketing arrojada, ela tem que ter um atendimento impecável, o produto ou serviço dela tem que ser, assim, top do top, enfim. Ela tem que ser uma coisa que encante tanto o cliente quanto alguém que está louco para montar um negócio e fica buscando uma oportunidade e vê na franquia essa oportunidade. Por que a pessoa se interessa por uma franquia? Por conta disso. Porque é um negócio que está dando certo. Então, vale a pena eu investir em uma franquia que, em tese, é caro? Muita gente fala assim, mas as franquias são caras. Sim, mas elas são caras porque é um trem que já está andando. Então, vale a pena eu pagar, pagar uma taxa de franquia, pagar um royalties para o dono desse negócio, mas eu vou ter um lucro, certeza que eu vou ter um lucro e essa empresa não vai quebrar. É por isso que é um segmento que cresce muito por conta disso, porque ela é inversamente proporcional ao negócio próprio. Enquanto as pesquisas do Sebrae mostram que nos primeiros cinco anos, quase 70% desses negócios quebram e fecham, as franquias são ao contrário. Nos primeiros cinco anos, quase 90% sobrevivem. Então, olha só, por que eu não começo em uma franquia? Por isso que é um negócio que, apesar das crises, apesar dos problemas que nós estamos passando na economia no nosso país, em Palmas, logicamente, é um segmento que sempre está crescendo. Mesmo nesse período, não cresceu 20%, 15%, mas cresceu 5% já nesse primeiro trimestre em relação ao ano passado. Enfim, então, está crescendo. Não nunca teve declínio. Mesmo na crise, o segmento de franquia não cai. E quais os cadais de contato que os empreendedores podem realizar para poder entrar em contato com o Sebrae Tocantins, para poder acessar esses produtos? Através da nossa central de relacionamento, né? Assim, eles podem... é o 0800, 570, 0800. É ligar, agendar um atendimento, ou aqui em Palmas, ou qualquer outra cidade, qualquer uma das nossas regionais, que o nosso analista vai atendê-lo e vai dar um norte, né? Vem primeiro a gente conversar para saber e dar uma certa orientação, e dali sim a gente começar a atendê-lo diretamente na expansão do negócio dele. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio do Orla TV. Que é isso, eu que agradeço. Até mais. Obrigado, viu? Disponha sempre que tiver disponibilidade e está convidado. Tá jóia. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.